Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e eu hoje trago-vos aqui um vídeo de perguntinhas e respostas. Na sexta-feira passada eu abri uma janelinha no Instagram para vocês colocarem as vossas dúvidas e vocês colocaram, portanto um beijinho muito grande para quem colocou e um beijinho muito grande para todos aqueles que votaram que tipo de vídeo é que queriam. Portanto, quero também desde já convidar todos aqueles que estão aí desse lado a acompanhar este vídeo e que não estão inscritos no canal para se inscreverem e estarem sempre a par de todas as novidades. Portanto, bora lá que eu tenho aqui 8 questões para responder. Temos então aqui a questão da Márcia, um beijinho muito grande Márcia, que diz, acho que nenhuma, acha que não tem nenhuma questão, só agradecer pelo que é, pelo que nos mostra, sem filtro, sem de quem é. E eu fico muito contente por acharem que eu sou transparente aqui no canal. Eu, pelo menos, tento ser ao máximo. Claro que dentro daquilo que nós temos que perceber que isto é a internet e a internet é uma selva e, portanto, nós temos sempre que filtrar muito bem aquilo que partilhamos ou não, mas dentro daquilo que eu decidi partilhar com vocês, que é o meu dia-a-dia e coisas que realmente sobressaem aqui no meu dia-a-dia, eu quis que fosse o mais real possível. Se a casa está desorganizada, está. Se está arrumada, está. Se eu faço bem uma coisa, partilhar. Se eu tenho que melhorar, não é outra partilhar. Portanto, para mim isso sempre foi muito importante, porque também é algo que eu gosto de ver. Gosto de ver canais reais, seja no YouTube, seja no Instagram. Claro que também gostámos muito da beleza, não é? Portanto, também é muito importante, mas acho que a transparência e aquilo que é a realidade acima de tudo. Portanto, fico muito grata que vocês sintam isso, porque é isso que eu quero passar e é sinal que está a ser bem passado. Depois, temos aqui uma questão da Vera, um beijinho muito grande de Vera, que diz Se tivesses que viver fora de Portugal, onde viverias? Eu honestamente nunca pensei muito nisso. Portanto, não tenho assim um sítio que eu vá dizer, pau, eu viveria ali, porque realmente eu nunca pensei nisso. Para mim nunca foi uma opção viver fora. Contudo, eu tentaria que fosse num sítio que tivesse uma língua diferente, porque eu gostava de aprender uma língua diferente. E quando às vezes uma língua diferente pode ser o inglês, melhorar o inglês. E se calhar, dentro de Europa, um sítio que eu acharia que podia ser interessante viver seria Holanda. Porque já estive na Holanda, gostei do país, do ambiente em si. Acho que, pronto, como a tal coisa tem o inglês, que eles trabalham muito com o inglês, portanto podia melhorar aí, podia também aprender a falar holandês. E acho que em termos de mercado é o que se assemelha um bocadinho mais àquilo que eu estou a fazer neste momento, porque também a empresa que eu represento também se encontra na Holanda. E, portanto, acho que Holanda podia ser uma boa opção. Fico por aqui, mas é um assunto que eu nunca pensei muito. Se calhar daqui a dois meses dá uma resposta completamente diferente. Mas neste momento, vamos para a Holanda. Depois, pelo que és grata hoje. Eu sou grata por tudo. Sou grata pela família que tenho, porque tive muita sorte de nascer na família em que nasci. Sou grata pelas pessoas que me rodeiam, porque sou rodeada de boas pessoas. Grata pelos amigos que tenho, porque são bons amigos. Grata pelo emprego que tenho, porque acho que sou valorizada. Grata pela pessoa que tenho ao meu lado e pelo projeto que criámos, porque é um projeto que resulta. Portanto, eu sou muito grata. Não há nada que eu não seja grata, porque realmente as coisas vão sempre acontecendo. Claro que é preciso esforço, é preciso trabalho. Sou grata pela casa que conseguimos, por tudo aquilo que conseguimos ter aqui dentro, pelo... por tudo. Na realidade, por tudo. Realmente não há nada que eu possa dizer que durante a minha vida não tenha sido grata. Porque acho que nasci na família certa, ou ter nascido na família certa consegui os valores certos, ou conseguir os valores certos consegui atingir aquilo que eu queria. Consegui-me rodear das pessoas certas, porque isso é muito importante. Estarmos rodeado das pessoas certas é muito importante e, portanto, fazer aqui uma boa seleção daquilo que nós queremos e que não queremos na nossa vida. Portanto, sou grata. Sou grata por mim, pela pessoa que eu sou. Portanto, sou grata por tudo isso. Sou grata por tudo. Vanessa. Um beijinho muito grande de Vanessa, que pergunta que sonhos ainda te faltam concretizar? Eu acho que até é algo negativo para mim. Eu pelo menos considero assim. Eu nunca fui uma pessoa muito sonhadora. Não naqueles sonhos que normalmente as pessoas têm e que são naturais ter, que é eu gostava de ter uma casa maior. Isto também na parte material, como é óbvio que é. Eu gostava de ter uma casa maior, com piscina, ter um carro melhor. Eu gostava de poder ter o meu negócio. Eu nunca sonhei isso. Eu nunca me passo pela cabeça de ter o meu negócio. Eu nunca me passo pela cabeça de ter uma casa maior ou com piscina ou ter um carro. Estudo XPTO. Por exemplo, às vezes, até quando estávamos a conversar, eu e o Eduardo, exatamente sobre isso. Sobre, ai, se me saísse o eram milhões, o que é que eu faria? E claro que a parte dele vai muito mais para essas pessoas. Ah, eu comprava uma casa assim e, sabe, comprava aquele carro. E não me passa nada disso pela cabeça. Claro que eu ia acabar por comprar. Não vamos ser hipócritas, não é? Mas não é a primeira coisa que me veio à cabeça. Quando eu penso em... Se eu não tivesse que pensar em dinheiro, porque eu acho que os sonhos também passam por isso, que é oportunidades, não é? Coisas que nós tenhamos oportunidades de fazer. Só que às vezes, depois, a parte financeira não nos ajuda. Portanto, se eu não tivesse que pensar em dinheiro, o que é que eu concretizaria logo? Eu penso sempre em viajar. Portanto, quais são os sonhos que me faltam concretizar? Viajar mais. Portanto, eu preciso trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para viajar mais. E é isso. Portanto, vamos passar um bocadinho por aí. Sonhos, viajar mais, conhecer mais o mundo, aproveitar mais a minha vida, porque eu só não quero chegar aos 80 anos, aos 90 anos, aos 100 anos, sentada numa cadeira e pensar, eu não aproveitei a minha vida. Porque nós depois vamos ter uma coisa que é, nós quando chegarmos a essa idade, vamos olhar para trás e pensar o que é que eu podia ter feito diferente. E, portanto, eu não quero pensar em que eu podia ter aproveitado mais a vida. Portanto, viajar mais. Rita. Um beijinho muito grande, Rita. E a Rita deixou três questões que pergunta, o que dirias à Filipa de 18 anos? Olha, diria-lhe que estava muito orgulhosa da pessoa que ela se tornou. Diria-lhe que se ela mantivesse toda a educação que lhe foi dada e os valores que ela tem, que ela vai conseguir atingir aquilo que ela quer. Que vai ter momentos que que vai sentir que alguma coisa a está a aprender, não é? Ou que alguém a está a sabotar, mas essa pessoa será ela mesma. Portanto, a maior sabotagem virá dela mesma, da insegurança dela e daquilo que ela acha que não é capaz de fazer. Diria-lhe também que ela está prestes a conhecer o homem mais parvo à face da Terra, que a vai fazer rir todos os dias, mas que também a vai fazer a aprender, ou vai ensiná-la a aprender a gostar de comer e, portanto, ela vai duplicar o peso. E que, portanto, ela deve começar a beber mais água e a fazer mais exercício para que depois eu, com 35 ou 36 anos, não tenha que estar a ser quase assassinada todas as semanas pelo solange durante uma hora por semana. Mas é isso, diria que estou muito orgulhosa que ela conseguiu atingir muitas das coisas que queria e que... É isso. É isso. Era isso que eu dizia. A seguir, qual o teu maior arrependimento? É sim, eu acho que o meu maior arrependimento, porque na realidade eu não tenho assim nada que me arrependa na minha vida. Eu acho que, diria, o meu maior arrependimento seria ter sido... não devia ter sido tão insegura em certas fases da minha vida. Contudo, eu também percebo que a pessoa que sou hoje não era a pessoa que eu era há uns anos atrás. Portanto, não é? Portanto, a filipa de hoje não era a filipa daquele momento. Aquilo que eu construí, que eu sou como pessoa hoje, não existia naquele momento. Portanto, é um bocadinho injusto, não é? É a mesma coisa que daqui a 10 anos eu olhar para trás e dizer assim, tu com 35 anos naquela altura devias ter tido uma atitude diferente ou devias ter feito de forma diferente. Mas a verdade é que a filipa... eu ia dizer a Irene. A filipa daqui a 10 anos vai ser uma pessoa mais evoluída daquilo que eu sou neste momento. Portanto, eu sou o que eu sou neste momento. Eu acho... eu não sou muito de arrependimentos. É o que é levar a vida para a frente e aprender com isso. Portanto, se eu vou ser melhor daqui a 10 anos, tem a ver com aquilo que eu vou passar desde este momento até daqui a 10 anos. Portanto, aquilo que me vai fortalecer. Portanto, eu diria que podia ter sido menos insegura, mas eu acho que tudo tem uma razão e sou o que eu sou. Portanto, não há assim muito que eu me possa arrepender honestamente. Depois, alguma viagem programada para este ano? Não. Portanto, nós não temos nenhuma viagem programada. Estamos a pensar... vamos agora passar em julho dois dinhas... não, dois não, desculpem. Três dinhas ao Douro, porque conseguimos aqui arranjar uns dias e estamos a planear, talvez em setembro, ir às chaves. Mas é simplesmente a planear porque ainda não sabemos. E isto porquê? Porque é que nós não combinamos nada em termos de viagens para este ano? Primeiro, nós gostamos de planear as coisas com bastante antecedência. Eu gosto de, no ano anterior, já estar a planear as férias do ano seguinte. ir procurar preços, fazer logo os pagamentos das coisas, ter coisas muito bem planeadas. Eu sou muito planeadinha. Contudo, com esta nova fase que eu estou a atravessar em termos profissionais, a minha vida está um bocadinho instável. Portanto, eu nunca sei quando é que vou de férias. Eu tenho mais ou menos uma ideia no início do ano. Eu já tinha mais ou menos definido as minhas datas de férias e saíram todas ao lado. Portanto, aquilo que eu estava a pensar aqui a tirar, não tirei. E às vezes só sei antes 15 dias que vou de férias, às vezes só sei na semana anterior que vou de férias. Está a ser assim tudo um bocadinho complicado, porque realmente em termos profissionais este ano também há aqui coisas que estão a ser variáveis e, portanto, não estão a ajudar. Então, como estou com uma certa instabilidade em termos de férias, acabo por não conseguir programar nada, por isso estou-me a deixar ir no ritmo. Consegui estes dois dias que já estão fechados. Eu, quando digo dois dias, porque era quinta e sexta, consegui estes dois dias. Portanto, conseguimos fazer de quinta a sábado qualquer coisa aos dois. Portanto, vamos para o Douro, já fizemos então a reserva e, à partida, vou ter então uma semaninha em Setembro e estou a contar, se tudo correr bem, ir para as Chaves. Portanto, mas como existe aqui uma certa instabilidade, eu prefiro não me programar. Mas espero no próximo ano conseguir viajar. E, por último, a Elsa, um beijinho muito grande da Elsa, que diz qual é o teu prato preferido. Na verdade, eu sou um bom garfo. Eu amo comer. Mas tudo que tenha assim molhos. E molhos pode ser... A verdade é que as minhas comidas preferidas acabam sempre por ter algum tipo de molho. Por exemplo, eu gosto muito de carne porca alentejana, mas eu gosto mais da minha carne porca alentejana, porque eu sinto que a carne porca alentejana que eu como noutros sítios, é assim um bocadinho mais, entre aspas, quando digo seca, não é dura. É, pronto, não tem assim muito molho. É a carne, é a batata, é a ameijo, e aqui em casa acaba sempre por ter assim um molhinho, uma coisa especial. Então, é uma receita que eu gosto muito. Muito mesmo, gosto muito. Depois, por exemplo, uma francesinha, porque tem molho. Uma carne estufada, porque tem molho. Conseguem entender? Porque para mim eu considero isso comidas de conforto, com aquelas comidas em que pode estar a chegar lá fora, um frio, e eu dentro de casa a comer assim uma comidinha, como molhinho. Portanto, tudo que tenha molho. Mas se eu tivesse agora que definir assim, uma comida preferida, eu diria carne porca alentejana, porque eu gosto muito. Eu não sei se já tinha dito outra antes, porque a verdade é que é a vontade que eu tenho muito. Se eu pudesse agora comer uma carne porca alentejana, apesar de serem 9,37. Mas, neste momento, hoje é essa. Mas a verdade é que eu digo, como eu gosto tanto de comer, a verdade é que eu posso dizer outra coisa amanhã, porque vai me vir outra coisa qualquer à cabeça. Mas pronto, comidinha com molho, se tiver batata frita ainda melhor, porque eu amo batata frita. Se fosse, eu aqui vou também já vou me alongar. Se fosse um doce pudim, se eu tiver que definir, se eu tiver que ir a um restaurante e houver milhentas receitas, receitas não, sobremesas, e houver um pudim, eu vou sempre para o pudim. Portanto, fica o pudim. Se eu for a um restaurante e houver várias comidas, por exemplo, bifinhos com cogumelos. Porquê? Porque tem um molho. Desculpa, estão a entender aqui a ideia? Tem que ter sempre assim um molhinho, ainda para mais se for assim, bem apetitoso. Eu gosto de uns molhinhos bem apetitosos, sabem? Que não seja insosso. Se faz mal às artérias, faz. Se faz mal porque tem sódio, faz. Mas, pessoal, não é? Ninguém nos está a ouvir. Um molhinho, assim, gosto. E terminamos então aqui com comida, que é sempre uma coisa boa. Portanto, já não tenho mais questões para responder. Mais uma vez, muito obrigada a toda a gente que participou. Eu sei que normalmente estes vendo vídeos, vocês também gostam, porque conhecem sempre mais um bocadinho. Portanto, obrigada por estarem aí desse lado. E eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, se ainda não se encontram subscritos, ok? Deixem aí um comentariozinho. Se tiverem mais alguma questão, façam-lhe as questões nos comentários, porque eu apanho sempre as vossas questões, vou respondendo. Falando também que eu sei que estou um bocadinho em atraso com alguns comentários, mas perdoem, perdoem, por favor, porque tem sido complicado e não dá para tudo, mas é sempre tudo respondido, que vocês sabem, com muito carinho. Portanto, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinho muito grande e tchau!